Sua opinião, Caio? Bomba não, bomba. Sua opinião, Caio? Caralho, da horinha. Da horinha? Da horinha? Não é da horinha, não? Ah, acho que poderia bombar mais, não? Poderia, poderia. Tá meio esquisitinha. Mas dá pra dar, ele. É o que bomba, você acha? Tô achando que ia bombar não, mano. Qual que bomba aqui? Eu tô tentando descobrir qual que eu compro, velho. Qual que você acha que bombou mais aqui, velho? Não, é o que é blackout. Você compra todas aqui e se foda. Eu já tenho todas, que porra é essa? Já tem? Todas, literalmente todas. Que porra é essa? Eu tenho todas. Como que eu tenho todas? O que eu tenho tudo? O que você tem tudo aí, parceiro? Ah, Epic Games. Obrigado, Epic Games. Vocês são foda. Tem todas? É? Epic Games fez a boa pro pleble, mano. Calma aí, deixa eu botar um cabelo da hora aqui. Nossa, o Cachical não bomba. Nossa, essa picareta... Calma aí, eu tô selecionando as minhas... As minhas peles, as minhas peles. Como assim personalizar chuteira? Ah, entendi. Não tinha visto essas ideinhas aqui. Os caras falaram que a gracinha é deixar tudo preto. Tô tentando aqui, pera. O cara falou que é a gracinha. Tudo preto. Tudo preto, tudo preto. Caralho. Tudo preto. Você é louco? Ai, caralho. Será que bomba? Bomba, bomba. Ah, pior que assim bomba não. Olha, tá tão lagado que eu não consigo nem acertar o ruim, velho. Olha, mano, esse jogo, velho. Por que não tá bombando, mano? Que legal. Coitado do cara. Foi pra finalizar o moleque e logo tomou asgo. Eu sou o guarda de vocês, hein. Só fico punindo os primos, só. Olha o preg. Tio, chão no dois. Tio, chão no dois. Caio, caio, caio. Mano, estourei o cara. Ele me estourou de volta. Mano, acabou minhas balas. Morre, morre, morre. Ajuda, ajuda, ajuda. Morri pra porra. Morri pra porra, ajuda. Matei. Como que eu matei esses caras, velho? Esse cara não é pro? Esse é o W42? Tipa. Eu não sei se é o cara. Olha o primo. Aqui no builda. Morri pra caralho. Morri pra porra. Viado. Eu quero só os mates dos priminhos aqui pra ficar suavinho. Mano, eu peguei os mates dos priminhos. Ó, acertei. Acertei. Matei. Olha o primo atrás. Fui pun de pra caralho. Matou? Óbvio. Nossa, agora eu estou online. 100% ultiando. Olha aí, está atrás dessa porra aí. No trailer? Ah, estou vendo. Ih, travou no lança. Poxa, doidão. É dois no bagulho? Poxa, teve um que morreu pra sempre ali. Eu vejo esse bomba, né? Pra dar gás, esse, ó. Ó. Tum. Pensou? Caga na cara do moleque. Tá cego? Poxa, não vi mesmo não, velho. Aqui, 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 com o Lulu. Hã? Hã? Aqui, ó. Onde está o primão, velho? Ah, e como eu errei essa snipada? 110 só, velho. Ó o outro. Cadê? Cadê? Cadê os guris? Um morreu, o outro está com 10 de vida aqui na frente. O Castrinho está na casa da mãe dele, tipo. O Castrinho? Onde ele estava? Ó, tá aqui, ó. Mas eu olhei aí. Vai. Vai. Mxzinho, valeu pelos dois meses. Vitor, valeu pelos três Squazie Games. Valeu pelos dezoito. Tamo junto, mó pregui. Peraí, tá com amigos? Ele não tem amigos, esse cara aí, não? Não. Nossa, cara, ele tá igual o Uno aqui, ó. Oxe, não build aqui. Oxe. Pô, essa mo... Ó, que bomba. Caralho, sete caras vivos, mano. O que o que, mano? Ó a gracinha que eu vou fazer com o cabrinho de clu no chat, ó. Ó a gracinha. É assim, ó. Ó. Ó a gracinha, ó. Aham. Onde você arruma, mano? Nossa, mas o cara me mandou... Nossa, mas o cara me mandou um pouco. Olha os alunos. Ufa. Ajuda, ajuda, ajuda. Tá, tá, ó. Nossa, pô. Morri. Me ajuda. Paralho, bichão. Cagou o litros aqui, mano. Ah, viado. Deixa eu fazer um reletezinho, uma gracinha pra lá. Aí, viu? Arrombado. Pra hardar, então. Olha pra... Porra pra porra, gás. E, ah, da pera que eu tô... Lapiedra. Lapiedrita aqui, tá? Tem 27, duelo cabro, peru. Fazer gracinha com o guruzinho. O guruzinho não achou muito legal a gracinha, não. Não é que... Morri. É tu, Caio. É eu? É eu? Não, pode deixar de ver mesmo. Ó. Oi, oi, ó. Tá vendo aí, ó? Uhum. Vai essa lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, pensando. No low, viado. Vai pro low, caralho. Atrás. Aí, aí. Já é só, já. Um andar abaixo ainda, aí. É só, é só. É só. Não confio, tu mata, Caio. Só vai... Ufa. E a... Nossa senhora. Essa tela aqui foi nojenta, mano. Já volta, já volta, já volta. Por que em toda fight você fica verificando se o chão tá limpo? Tá sempre de quatro. Caralho, toda fight tu é igual a mãe do Rajinsky. Se você gostou do corte e puder me fortalecer aí, ajudando a divulgar o canal, recomenda esse vídeo pra um amigo, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e deixa o like. Tamo junto, família. Muito obrigado pelo apoio de vocês, mano.